Simbora, virador! Lá no trem da esperança Vai o sonho de criança Descendo a serra Tão linda e feliz A luz então brilhou O palco se acendeu O show vai começar Na casa de caboclo A menina deslumbrou E no seu primeiro ato O sucesso abriu os braços Pra você Brilhante, brilhante No teatro de revista Em cena é o talento de descer Oi, fala, descer Da comédia, piada Com humor e gargalhada Eu vou me acabar Quá, 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 quá No cassino No cassino e no cinema No sangue o dom de criar Oi, viajou E viajou Oi, lá foi Dolores Que dor no coração Mas quem pensou Que a luz se apagou Se enganou Ela voltou Ela voltou Com mais garra e inspiração Cada vez mais Estimou Mil atropos pra você Vestir Ao retrato de um povo A homenagem Da viradouro Obrigado 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 Vestir Vestir, vestir Abriu-se A cortina Pro seu show São Cinco letras a sorrir De Madalena Praça Por cair O dia Lá no trem da esperança Vai o sonho de criança Descendo a terra Tão lindo e feliz A luz então brilhou O palco se acendeu O show vai começar Lá na casa Na casa de cabotos A menina deslumbrou E no seu primeiro ato O sucesso São Cinco letras Pra você Brilhante Brilhante No teatro de revista Tem cena No talento de recinto Na comédia A viada Com humor E na galhada Eu vou me acabar E aí? Quá, 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 quá No casino No casino e no cinema Do sangue O tom de piado Oi, piacho Que piacho Lá foi Dolores Que dou no coração Mas quem pensou Que a luz se apagou Se enganou Ela voltou Ela voltou Com mais cara a inspiração Cada vez mais se apega Quem queria Voltar na terra E a casa da vizinha Coetar O tipo de com você sonhar No fim da festa Pra você gritar Um bravo Bravo, bravíssimo É isso aí, declarou Mil aplaudos pra você Descer A homenagem da virador A homenagem da virador Da bomba Gravíssimo Mil aplaudos pra você Descer A homenagem da virador Obrigado A homenagem da viradora motors Vamos lá 해도 Vamos lá O que dá um fourth É esse Esse Leárcio